Pessoal, vamos falar sobre a PEC de transição, ou PEC do orçamento, ou PEC da picanha, ou PEC do boa sorte. Chame como você achar melhor a PEC trágica que o Lula quer passar para expandir o orçamento já de cara ano que vem. Vamos entender como é que está esse assunto, parece que foi adiado para semana que vem, o que é uma boa notícia isso. Vamos entender como é que estão essas tratativas aí, como é que isso vai afetar você no final das contas em termos do seu dinheiro. Essa notícia foi sugerida por Aleglande Dovaes, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, já está circulando há algum tempo que a equipe de transição quer fazer uma PEC do teto, ou PEC do orçamento, ou PEC da picanha, como o pessoal está, como eu prefiro chamar. A PEC da picanha teria por objetivo, assim, se deixar pela vontade do PT, o objetivo era acabar com o teto de gastos, acabar com todas as regras fiscais e ainda expandir o orçamento do ano que vem em 430 bilhões de reais. Na prática, é pouco provável que consigam isso, mas eu imagino que eles vão conseguir alguma coisa sim. Como eu falei com vocês, esse congresso ainda é o congresso anterior, não é o congresso mais à direita que foi votado nessas eleições. Então, embora Bolsonaro tenha uma ampla margem lá, agora que ele já não está mais eleito, e muitos desses deputados não foram eleitos para o ano que vem, muitos vão ter aquela tendência de fazer alguma coisa para resguardar o dele e o resto que se dane. Então, eu acho que vai ser aprovada essa PEC. Como eu falei com vocês, a minha única dúvida é o quanto de força que o Lula vai ter nesse congresso. Isso que eu falei para vocês que é o importante da gente observar. Que ele vai aprovar, ele vai aprovar. Mas se for aprovar fácil, hum, a situação está muito ruim. Se aprovar demorado, se for difícil dele aprovar, melhor ainda. E nesse sentido, a gente já teve uma boa notícia que com relação à repercussão negativa das falas do Lula e da própria PEC como um todo no mercado, eles decidiram passar para a semana que vem esse caso. Ou seja, não conseguiram rapidinho, não conseguiram facinho. Está difícil de aprovar essa PEC. Qual que é a ideia? Como a gente falou, parece que no momento a negociação está em R$ 175 bilhões em 2023, que é para garantir o Bolso da Família ou o Auxílio Brasil em R$ 600 e mais os R$ 150 por criança que o Lula queria. Agora, a questão toda aqui é essa. Presta atenção nisso, hein? Olha as notícias que andaram circulando, né? Ah, o rombo de R$ 310 bilhões do governo Lula, acende alerta no mercado. Estavam falando de rombo de R$ 310, ou seja, a PEC teria que ser de R$ 310 bilhões para o ano que vem. Chegou um ponto de falar de R$ 430 bilhões, que Bolsonaro deixou um rombo de R$ 430 bilhões. Mas, gente, eles estão botando esses números altos para o pessoal aceitar a PEC de R$ 175 bilhões. R$ 175 bilhões já é um absurdo completo, esse troço já é muito dinheiro isso. Para vocês terem uma ideia, a chamada PEC do fim do mundo, ou PEC kamikaze do Paulo Guedes, que foi essa PEC que permitiu o Auxílio Brasil de R$ 600 até o final do ano, essa PEC, ela teve R$ 40 bilhões, foi R$ 40 bilhões. Agora, para para pensar, o Lula quer R$ 175 bilhões. Para manter isso ano que vem, precisaria de mais R$ 53 bilhões para manter isso ano que vem, o Auxílio Brasil em R$ 600, ou seja, só precisaria de R$ 50 e poucos bilhões para isso. Por que eu estou ganhando R$ 175 bilhões? É aquilo que eu falei, o Lula quer dinheiro, meu amigo, para distribuir para os amigos dele aqui da América Latina. Isso é o mais urgente para ele, que é salvar o Foro de São Paulo, salvar os coleguinhas da América Latina. E esse dinheiro, lembra, por que a gente falou no vídeo anterior sobre a questão do Lula falar, não, quem precisa de responsabilidade fiscal, para que economizar dinheiro, por que fazer esse negócio de equilíbrio fiscal, é justamente para proteger a população. Quem paga o desequilíbrio fiscal, quem paga quando o governo imprime dinheiro a mais, é justamente a população que acaba pagando na forma de inflação. E por que a inflação é ruim, é particularmente ruim, é porque quem paga o custo da inflação é muito mais o pobre do que o rico. Aí fica o governo se posando de governo dos pobres, que não, que eu não vou economizar dinheiro, que eu quero gastar à vontade, e não sei o que lá, não sei o que lá, e no final das contas vai ferrar o pobre muito mais. Pode dar dinheiro para algumas pessoas, mas no final das contas esse dinheiro cada vez vai valer menos, e no final das contas o pobre vai acabar se ferrando cada vez mais. Enfim, não se iludam, esses números que eles estão colocando aqui, eles sabem que isso não existe. Aqui o Felipe Hermes fala muito bem sobre essa questão desse suposto rombo de 430 bi, que não existe isso. Na verdade isso foi justamente uma conta do pior possível feita se o Lula implementar todas as promessas dele ano que vem. Ou seja, não tem lógica nenhuma, não tem rombo nenhum nisso daí. E esse ano o governo está fechando no azul, isso é muito importante lembrar também, porque certamente os petistas vão tentar jogar essa. Ah não, porque o Lula pegou o Brasil com um rombo enorme. Não, o Brasil fechou no azul esse ano, vai fechar 400 bilhões, 40 bilhões no azul esse ano, o que é uma excelente marca. Oito anos que não tinha, não fechava o ano, arrecadando mais do que gastou o governo brasileiro. Enfim, essa é a boa economia que vai ser deixada para o Lula, mas ele quer atrapalhar o máximo agora, justamente para tentar jogar a economia para baixo um pouquinho, para ele poder dizer que melhorou depois, né? O velho truque dele. E jogou esses valores de 310, 430, por quê? Para tentar passar de 175, que já é um exagero, já é um absurdo. Já é dinheiro para caramba que não se justifica. Mesmo com as promessas do Lula de auxílio Brasil e coisa e tal, 50 bilhões estava mais do que o suficiente. E aí, ou seja, é uma boa notícia que isso tenha sido adiado pelo Congresso. O Congresso não aceitou isso daí, justamente em virtude dessa preocupação toda. O Lula está deixando claro que quer torrar dinheiro mesmo, quer acabar com tudo, né? Pois bem, a PEC que foi apresentada ao Lira e ao Pacheco pelo Alckmin é de 175 bilhões, o que já é um absurdo, o que eu estou falando, o pessoal está, eles botaram esses valores mais altos justamente para você olhar 175, não, pô, 175 está normal. Não, 50 já é muito, 50 já dá dinheiro para caramba para o Lula. Não devia dar é nada, no final das contas, né? E agora o Lula já está começando a pensar em usar a decisão do STF para bancar o auxílio de 600 reais sem PEC. Mas aí que está, aí que está. Isso daqui já é crime de responsabilidade. Ele pode usar a decisão do STF? Pode. Ele pode até fazer uma medida provisória e botar dinheiro e decidir, pronto, e ir para frente. Qual que é o problema nesse caso, né? É que isso não estava previsto no orçamento. Ele fez uma alteração orçamentária nisso daí, né? Então, crime de responsabilidade. Já dá crime de responsabilidade, já dá motivo para fazer o impeachment do Lula. Tomara. A melhor situação possível seria essa. O Lula não consegue aprovar a PEC da picanha e acaba tendo que partir para uma dessas alternativas, né? Por exemplo, ele fala aqui, ó. Aprovar a PEC de transição ampla, ou então fazer a consulta ao TCU para editar uma medida provisória, consulta ao TCU para usar o orçamento do Auxílio Brasil e coisa e tal. Essas ideias todas, ok, o TCU pode aprovar esse tipo de coisa, mas isso não deixa de ser crime de responsabilidade, porque no final das contas, isso é sim você ir contra a lei orçamentária. Então, como que o Lula vai resolver esse tipo de coisa, a gente não sabe. Mas tomara que seja sem a PEC. Ou pelo menos que demore muito, que seja muito custoso aprovar essa PEC. Isso seria realmente o ideal para sinalizar que a gente vai ter um congresso contra Lula ano que vem. Se esse ano o pessoal já está achando estranho, ano que vem vai ser muito mais complicado, né? A ideia deles é aprovar a PEC até o dia 15 de dezembro, né? E aí o orçamento precisa ser aprovado até dia 22 de dezembro. Para aprovar a PEC até dia 15 de dezembro, o que acontece? Lembra, a PEC tem que ser aprovada duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado, né? E com três quintos dos votos. Então tem que ter 308 votos. Basta você ter 200 e poucos votos e você bloqueia uma PEC. Então é possível que tenha 200 bolsonaristas do Congresso ainda, nesse Congresso atual, capazes de bloquear essa PEC. Já seria uma coisa excelente isso acontecer. Lembra, tem que votar duas vezes, até que agora tem um negócio de licença que pode votar em seguida, uma vez em seguida da outra. Isso antes não podia, agora já pode. Mas enfim, teria que votar duas vezes na Câmara e duas vezes no Senado para aprovar essa PEC. E tem que ter uma distância entre essas votações devido aos ritos lá de cada casa, né? Então, para aprovar em 15 de dezembro, eles teriam que estar aprovando já em 15 de novembro na Câmara para com segurança conseguir aprovar a PEC em 15 de dezembro no Senado. 15 de novembro já ficou apertado, já não vai ser essa semana. Semana que vem eles vão tentar botar isso em votação. Mas está cada vez ficando mais apertado este prazo. E se o prazo estourar, fica muito difícil de conseguir cumprir isso ainda esse ano. E bastam 200 e poucos, acho que 206 ou 208, não lembro o número exato, de votos contrários para barrar uma PEC. Talvez os bolsonaristas consigam barrar essa PEC. Seria o ideal, porque só deixaria para Lula a alternativa de ou não pagar o Auxílio Brasil de 600 reais, ou partir para coisas criativas aqui que já permitem crime de responsabilidade ao ferir o orçamento. Vamos ver como é que ele vai se sair dessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.